E se na hora da sua morte uma voz vinda da escuridão lhe desse a oportunidade de viver de novo? Mas você não tivesse um segundo sequer para pensar, sim ou não? O Simons fez a escolha errada e foi condenado a uma eternidade de arrependimento? Ele se tornou Spawn, o Soldado do Inferno. E a gente vai falar sobre ele agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e no início dos anos 90 a Marvel tinha em seu cast uma série de ilustradores e escritores extremamente insatisfeitos. Acontece que, por contrato, a Casa das Ideias ficava com uma parte absurdamente grande de qualquer criação dos seus artistas. Então, se você criava um personagem e ele faturava muito em revistas, brinquedos, mochilas, qualquer coisa, e a gente sabe que tem muitas outras coisas, né? Você receberia apenas uma pequena parte desse bolo de dinheiro. Talvez até o suficiente para pagar o seu aluguel. Além disso, o controle criativo sobre o personagem e as histórias era exclusividade da Marvel. Então mesmo que você fosse o criador do personagem, eles é que diziam o que você podia ou não fazer com ele. Como era de se esperar em 1991, um grupo de artistas finalmente encheu o saco e debandou da Marvel, fundando a Image Comics, uma editora que funcionava quase como uma cooperativa. Na Image Comics, cada artista tinha total controle criativo sobre o seu trabalho, e os personagens obviamente pertenciam aos seus respectivos criadores. E entre esses artistas estava um cara chamado Todd McFarlane, que fez história na Marvel quando assumiu o Homem-Aranha. A versão dele, do amigo da vizinhança, é até hoje uma das mais bacanas. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi criar aquelas teias mais sujas com nós, com um aspecto bem mais orgânico. O cabeça de teia começou a fazer ainda mais sucesso na gestão dele. Tanto que a Marvel fez uma nova série, começando com o número 1, e essa série deu origem a animações, videogames, brinquedos e muitas outras coisas. Então, depois de sair da Marvel com toda essa nova liberdade criativa que ele tinha na Image Comics, em 1992, Todd McFarlane apresentou ao mundo Spawn, o Soldado do Inferno. E só pra você ter uma ideia de como Todd McFarlane tinha crédito com os fãs, a primeiríssima revista de Spawn, o número 1, vendeu simplesmente 1 milhão e 700 mil cópias. Ah, garoto! Mas aí a história desse anter-herói é bem peculiar. Paul Simmons tinha um talento especial. Ele sabia matar. E os Estados Unidos usavam esse talento constantemente nas mais variadas missões de assassinato. Após salvar a vida do presidente durante um atentado, ele acabou tendo acesso aos mais altos escalões da CIA e se tornou agente de uma organização conhecida como o Grupo de Segurança dos Estados Unidos. Só que, à medida em que ele ia tomando conhecimento dos motivos do governo para eliminar os seus alvos, Paul Simmons começou a questionar a legitimidade das suas decisões. Muitas dessas ordens pareciam erradas e muitas daquelas pessoas eram inocentes. Os questionamentos de Simmons começam a irritar o corrupto chefe da organização chamado Jason Wynn. Ele então arma uma armadilha durante uma missão e Paul acaba sendo assassinado por seu amigo Chappell. Pois é, mas uma pessoa com tantas mortes assim nas costas só tem um lugar pra ir depois que morre, né? O inferno. All Simmons foi pro inferno. Mais precisamente pro oitavo círculo do inferno. Lembra da Divina Comédia de Dante Alighieri? Pois é, no universo de Spawn, o inferno é mais ou menos parecido com isso. E cada círculo tem o seu governante. O oitavo círculo é governado por um demônio chamado Malebolgia, o que, aliás, também é uma referência ao oitavo círculo do inferno de Dante Alighieri. E quando Malebolgia vê All Simmons, ele imediatamente percebe o potencial daquele humano e propõe um acordo. Ele permitiria que All voltasse à Terra pra ver a sua esposa, mas em troca, All Simmons teria que concordar em liderar as tropas do inferno na guerra contra o céu. E All Simmons aceita o pacto. Mas como a gente bem sabe, o Coisa Rui não tem esse nome por acaso, né? Bom, ele cumpriu a parte dele no trato, mas não exatamente como o All esperava. All Simmons acaba retornando à Terra cinco anos após sua morte, completamente desmemoriado e com o corpo totalmente destruído pelo fogo. Ele usa um uniforme que, na verdade, é um simbionte. Esse simbionte é uma criatura viva e dá poderes a ele como força, regeneração, teletransporte, entre muitas outras coisas. O simbionte escolhe seu hospedeiro no inferno, se conecta ao seu sistema nervoso e, a partir daí, os dois se tornam uma coisa só, caminhando juntos, evoluindo juntos. E o simbionte sempre protege o seu hospedeiro. No inferno, o simbionte que escolheu All Simmons tem um nome. Se chama K7 Leta. Ainda sem saber sobre o simbionte, um desmemoriado All Simmons consegue finalmente se lembrar de sua esposa e vai atrás dela. Mas, surpresa, surpresa, ele encontra sua esposa Wanda casada com seu melhor amigo, chamado Terry Fitzgerald. Lembre-se de que cinco anos se passaram, né, a moça seguiu adiante. E como eu disse, o demônio cumpriu a sua parte no trato. All Simmons realmente viu a sua esposa. Não da forma como ele queria, mas, tecnicamente, o trato era esse, né? E agora? Era a vez de All Simmons cumprir a sua parte no trato. E isso significa que ele tem que se tornar um Spawn, um soldado do inferno, com a missão de recrutar almas pra lutarem no exército das trevas da guerra contra o céu durante o Armageddon. Tá, tudo bem, mas como é que se recruta almas pro exército do inferno? Matando criminosos? Todos os tipos de criminosos? Estupradores? Assassinos? Pedófilos? Esse tipo de gente? Quanto mais rápido eles chegarem ao inferno, mais rápido Malebolgia vai poder começar o Armageddon. É claro que All Simmons, apesar de todos os crimes que ele cometeu em nome do seu país, não era uma pessoa de todo ruim. E ele poderia, por exemplo, se recusar a mandar os criminosos pro inferno. Mas o golpe de mestre do demônio é que não importa o que o Spawn fizesse, ele, o demônio, ia sempre sair ganhando. Se Spawn matasse os assassinos, pedófilos, estupradores, essas pessoas iriam mais rápido pro inferno, engrossando o exército das trevas. Além disso, quanto mais usasse os seus poderes, mais rápido o necroplasma que dá a ele a sua força, que alimenta o seu simbionte, se esgotaria, causando uma segunda morte a All, e levando a sua alma novamente pro inferno. Se ao contrário, ele não fizesse nada, ele conseguiria adiar um pouco mais a sua volta pras trevas, mas também deixaria esses assassinos à solta, torturando e matando pessoas inocentes aqui na terra. Fosse qual fosse a decisão dele, o demônio venceria. E é claro que o demônio não ia deixar sua arma mais preciosa vagando sozinha pela terra, sem supervisão. E é por isso que ele mandou pra terra também um guia, Violator, o Violador. Esse cara, apesar de parecer apenas um palhaço ceboso, é também um demônio sob as ordens de Malebolgia. O Violador veio à terra pra guiar o Spawn, ajudá-lo a aprender como usar os seus poderes, instigando o Spawn a matar quantos criminosos ele puder. É óbvio que os dois se odeiam, né? E já no primeiro encontro, eles partem pros finalmente. É quando o Violador mostra sua verdadeira face. Pois é, você já tinha medo de palhaços antes. Agora sim é que a coisa ficou pior. O próprio Malebolgia teve que dar as caras pra separar a primeira briga dos dois. Depois disso, All Simmons acabou se refugiando em uma parte da cidade conhecida como Cidade dos Ratos. A grande maioria dos moradores dessa área é de indigentes e mendigos, pessoas que não tem mais pra onde ir. A criminalidade é enorme nesse lugar. As ruas são estreitas e mal iluminadas e a polícia não faz questão nenhuma de entrar ali. O ambiente perfeito pra todo tipo de criminosos. As pessoas da Cidade dos Ratos sempre estiveram à mercê da própria sorte. Até agora. Porque agora a Cidade dos Ratos tem um protetor. Spawn. O problema é que All Simmons não tem apenas que dar um jeito de se defender das forças do inferno. Ele tem que se defender também das forças do céu. Pois é, que prêmio melhor para os anjos do que um general do inferno. Os anjos também querem a cabeça de All Simmons. Entre os seus grandes oponentes está uma moça chamada Angela, uma caçadora de Spawns. A Angela foi criada por ninguém menos do que Neil Gaiman, especialmente para as revistas do Spawn. E ela imediatamente fez um grande sucesso entre os fãs. Tanto que ganhou uma publicação só para ela. E o Neil Gaiman também criou outro personagem, um cara chamado Cogliostro. Cogliostro apareceu pela primeira vez como um dos moradores da Cidade dos Ratos. Porém, ele sempre soube demais sobre a natureza da guerra entre o céu e o inferno. E mesmo sobre a natureza do Spawn. Assim, ao contrário do violador, Cogliostro vai ajudando All Simmons a conhecer os seus poderes e vai guiando o soldado para que ele se afaste do caminho das trevas. Acontece que Cogliostro era ele mesmo um Spawn, muito antes de All Simmons. Ele retém apenas uma pequena parte do necroplasma, o que permite que ele ainda esteja vivo no nosso plano. Esse personagem tem reviravoltas bem interessantes no decorrer das histórias. Mas eu não vou contar isso para não estragar sua surpresa, né? Spawn já virou filme em 1997, mas o melhor de tudo é que Todd McFarlane já anunciou que um novo filme do Soldado do Inferno está em fase de pré-produção. Além disso, Spawn também teve uma série animada que era exibida pela HBO pontualmente à meia-noite. Essa série era bem fiel aos quadrinhos, então, apesar de ser uma animação, não era exatamente o que a gente pode chamar de family friendly. A animação continha altíssimas tosias de violência, nudeze e uso de palavras de baixo calão, por assim dizer. Então ela não é muito recomendada para as crianças. Mas os fãs de Spawn tem até hoje muito carinho por essa série, que durou de 1997 até 1999. E outras pessoas também já vestiram o manto de Spawn nos quadrinhos. Como eu disse, muitos outros Spawns já passaram pela terra. O demônio cria um soldado a cada 50 anos para ajudar a engrossar as fileiras dos seus exércitos das trevas. Durante a ausência de Al Simmons, Jim Downing assumiu o manto de Spawn por algum tempo, até a volta de Simmons em Spawn Resurrection. E desde então, o Soldado do Inferno está em atividade se esquivando de criminosos, anjos e demônios. Ele tem arcos muito intensos nos quadrinhos, vale a pena dar uma conferida. Eu particularmente estou esperando ansiosamente pelo novo filme dele. Sendo assim, se na hora da sua morte uma voz emergida à sombra se perguntar se você quer viver de novo, a resposta é não. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que aparecer uma novidade por aqui. E você também pode se inscrever no meu Instagram para ficar sabendo o que acontece por aqui quando a câmera não está ligada. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.